Os ladrões fecharam todos os acessos para o Cabo de Santo Agostinho Pneus foram queimados na estrada de Pontezinha Hoje pela manhã, grampos ainda estavam na BR-101 O pneu desse carro estourou e o motorista perdeu o controle da direção Estava chovendo um pouco, madrugada estava escuro ainda Vinha sozinho no carro, perdi a direção Provavelmente ia cair numa ribanceira pequena que tem aqui Mas consegui jogar para o meio da pista, terminei batendo aqui Os bloqueios foram para facilitar a ação criminosa no centro do município Que foi muito bem orquestrada Uma parte da quadrilha foi ao Banco do Brasil Os assaltantes passaram pelo autoatendimento, quebraram o vidro e explodiram o cofre Depois, os bandidos seguiram para o Banco Itaú O dinheiro do cofre teria sido levado também José Fernando é guarda municipal e trabalha no fórum, perto de uma das agências Eu contei aqui, na área aqui, tinha mais ou menos de 15 homens Eles atiraram muito? Como é que foi a ação deles? Atiraram muito, muito mesmo É uma guerra, meu irmão, uma guerra mesmo Quem estava na rua por volta das 3 da madrugada acabou ficando como refém Dez vítimas foram encontradas pela polícia em uma área de mato Este vigilante, que tem medo de mostrar o rosto, lembra que foi colocado no capu de um carro Eu tinha acabado de sair da última tins Peguei a rua do Banco Quando eu peguei, esse carro vermelho já atravessou na minha frente E o Prata já veio do outro lado fechando a rua Eu pensei que era o gato que estava vindo dar uma blitz normal no centro do carro Quando eu fui ver, vieram fortemente armados para cima de mim com a 12 Meteram na minha cara Desce, desce, puto safado, seu polícia sem vergonha Eu falei, eu não sou polícia não, eu sou vigilante, eu sou vigilante, não tem nada a ver com polícia não Aí já chutaram minha moto, derrubaram minha moto Começaram a tirar meu colete, me bater Foi a forma que fizeram, foi isso E nisso daí já estava todo mundo dominado nos outros sentidos Antes da fuga, os ladrões ainda obrigaram os reféns a fazer um cordão humano na BR-101 E ajudar a quadrilha a carregar o dinheiro Mandaram a gente ficar no meio da pista, gritando, é refém, é refém Começaram a trocar tiro, a guarda metropolitana aqui do cabo ajudou, tentou ajudar a gente Trocando tiro com eles, meteram bala para cima da guarda E onde é que vocês foram deixados, como é que foi? Na BR-101, no canavial, lá dentro, nem nós sabíamos onde era Ficavam lá todo lado, lá E quem encontrou vocês, como é que vocês saíram desse canavial? Pronto, quando ele deixou a gente lá, ele jogou um carro dentro do canavial Aí mandou a gente correr para dentro das canas, a gente corremos e se deitamos Quando ficou tudo em silêncio, nós voltamos Aí estava escuro ainda, eu fiquei com medo de vir a pé e estava esperando Eu falei para os meninos, vamos pegar esse carro roubado mesmo aqui Vou pôr vocês dentro e vou levar até a pista Lá a gente grita para o socorro Aí botei os meninos dentro do carro e levei eles até a pista O vigilante jamais vai esquecer o trauma que passou no dia do aniversário Os ladrões atiraram muito para tudo que é lado A delegacia do cabo está com 20 buracos na parede e na janela Quatro policiais estavam de plantão e se esconderam O carro também foi atingido pelos disparos Os ladrões também atiraram contra aquele prédio ali do outro lado da BR Que é da guarda municipal A ação durou mais de uma hora Durante o crime, duas pessoas foram atingidas por tiros Uma delas caiu nesse local aqui, onde tem a mancha de sangue Estavam passando na hora, aí eles mandaram parar Eles se assustaram na hora, não pararam, eles atiraram Pensando que podia ser algum policial, não sei Eu sei que eles mandavam parar E quem não parasse, eles atiravam As vítimas foram levadas para o hospital do município Este motorista acredita ter escapado por pouco Três tiros bateram no carro dele Por volta de 3h30 da manhã, eu sou da Uber, motorista da Uber E vim a pegar um passageiro no bairro de São Francisco A solicitação Quando eu vou chegando na BR-101, tinha um ônibus atravessado E estava tendo já barulhos de tiros Então o que aconteceu? Eu fiz o retorno para entrar O que acontece? Uma luz azul começou a apontar para mim E tiros, aí eu peguei a contramão e voltei pela contramão Uma luz azul como se fosse um laser, um revólver de mira? Isso, isso, um revólver de mira Para tentar me atingir Os reféns que estavam na delegacia do cabo Seguiram em um ônibus da polícia militar Para o departamento de repressão aos crimes patrimoniais O depatre que fica em Afogados no Recife O delegado Paulo Berenguer Disse que não iria conversar com os jornalistas Os locais onde os bandidos agiram Passaram por perícia Cápsulas de pistola, fuzil e espingarda calibre 12 E foram recolhidas Estas chapas de aço Que estão ligadas a um cordão detonante Passaram por perícia O perito Severino Arruda Acredita que tenha explosivo Aquelas caixas, realmente Eu não tenho conhecimento Do tipo de material utilizado Não sei se é um potencializador No explosivo Que eles poderiam utilizar Ao certo